Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Ano 3, eu saio do Ano 6 e hoje eu estou atualizando a terceira parte de Ano Club na minha cidade e eu estou com o Lucas que está segurando a câmera, a gente vai continuar porque eu falei para vocês que estava deserto aquele dia eu estava me cagando, beleza? Então vamos embora, vamos descer, vamos caminhar para caramba amor, você é sério? Você falou isso? É mesmo? É mesmo, é? Aqui ó, se você não assistiu os outros dois vídeos, melhor você ir lá assistir, porque senão você não vai conhecer tudo. Galera, agora a gente vai aqui ó, calma, não sabia, não sei se posso gravar aqui, mas eu estou divulgando, então eles deveriam me pagar por isso, então eles não vão ver, porque eu estou divulgando, eles deveriam me pagar, aí o carrinho, vamos com o carrinho, olha ele ó, galera, vai montar no carrinho, pode ser, não sei se deve, não é muito fácil, você vai, mas depois será, traz a gente de volta, a gente se inscreveu, fala para ele, o carrinho está ali, vem, 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 calma galera, galera, estou andando de carrinho aqui ó, aí galera, vou gostar de ir atrás, se inscreve aí no canal, se inscreve aí no canal, se inscreve aí na portaria? não, eu não sei se deve poder pagar mais perda, tá bom, vamos voltar agora na piscina, vamos voltar na piscina, claro, a gente está vindo aqui, mas não é que quer dizer que a gente vai se pôr essa área, a gente vai se pôr para lá, só que é, a gente está ali, vamos pegar, não é não, Lucas? o carrinho está vindo, vamos andar não, vamos pegar, imagina o meu chinelo cair daqui, é só falar aqui, vai pular, né? obrigado, nada, vai, não deixou do carrinho, nossa, velho, está volando a mão, tio, o que ele vai fazer que ele não iria mais voltar? e agora? eu vou dar um corte rapidão, que a gente vai correr, eu já morri, depois a gente vai jogar um foot ali, a gente vai gravar outro vídeo jogando foot, vai ser no mesmo dia, esse vídeo aqui vai sair depois do outro vídeo, a segunda parte do Clube Magic Gardens, eu estou gravando no outro dia que saiu o vídeo, só que eu vou postar depois que bater a meta de likes, sabe o que eu falei na outra meta de likes, Lucas? quantos? se der 100 likes eu vou expor a parte externa, tá ligado aquelas partes ali com árvores que só que tem pra lá? é pra lá que eu vou, isso, não teve um dia que eu estava com os meus amigos, eu falei, eu não vou só, tinha um cacho de marimbons na parede, eu jogou o chinelo, vocês são loucos, tio? bom, mas galera, eu vou repetir, 100 likes, a galera deve estar olhando pra galera com uma cara de trouxa, bom, a gente vai seguir reto aqui, vai dar lá, nossa, vai ter que andar, só dá um zoom, vou tentar dar um zoom pra vocês, porque mano, se der zoom não pega direito, não pega direito se der zoom, mas mano, vai dar outro pause porque não vai ter que correr, galera, acho que foi nessa parte aqui que eu parei ó, almoxarifado, não sei o que, não sei o que, almoxifrado, depois você deixa na descrição, o que que tá escrito naquilo? verdade galera, sabe aí, ali tá escrito almoxifrado, você vê aqui no cubo, almoxifrado, entendi, almoxifrado, é almoxifrado, a gente mostrou o ambulatório pra vocês no outro vídeo e tal, traça uns quiosques, a música, pra subir o carrinho vai ter que vir aqui, nossa mano, se o carrinho não vem aqui nós vai ter que ir, a gente vai lá pro rio depois, eu vou pro rio que eu vou, eu tô cansado de ficar pego, só que agora nós andamos de pedalinho, ai entendi, a gente vai andar lá até lá, não seu burro, aqui ó, quando nós vem aqui ó, o pedalinho já tá ali, nós pega o pedalinho, atravessa o rio, não, ou nós também pode ir de cavalo, o cavalo vai dar a volta, não entendi, só que vai precisar pegar, e pagar, então, nós vai ter que voltar lá, pegar o dinheiro pra depois vir, não, melhor continuar aqui mesmo, vê que horas são aí, que o cubo fecha quatro e meia, quatro horas, não, não fecha quatro e meia, seis, seis e meia, ixi, tá bom, olha aqui, agora, nesse rumo aqui ó, não tinha ninguém, não tinha ninguém ali, 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 aqui nesse caminho também não tinha ninguém, eu tava me cagando, o que esse é? e qualquer coisa mano, se esse vídeo aqui, bater 250 likes, nós vai explorar aqui ó, nós vai reto aqui ó, e vai explorar aqui ó, olha o bicho, olha o bicho, é o pavão galera, olha o tanto de pavão, filma lá pra frente, galera, aqui ó, um pavão aqui, viado, desculpa, não é fi, vai fazer voz aí de coisa fi, esse negócio aí, aí tem fêmea, tem macho, macho, ixi, o pedalinho vai lá do outro lado, mas a gente vai, mas pode ir de barco também, barco, tá bom, tem galo aqui também mano, não, aquilo ali é galo, aquilo ali é galinho, mano, ficou longe, galo e galinho, enfim, vai fora, chega muito perto, vai fi, tem fêmea ali velho, nem chegou perto tio, acho que eu vou já, pra lá, não, não vai vir aqui não tá, vai reto aqui galera, vai né, acho que eu vou pra lá, não, aqui, você virando aqui, você já tá num monte de pessoa fi, aí então vamos pra lá já, agora se você quiser virar aqui, não vai ter ninguém, você vai continuar sozinho, não, o mano ali tá voltando, calma, calma, deixa eu ver, dá carona aí pra nós, olha o passarinho, tá vendo, opa, foi o Homem-Aranha, 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 nunca bate, só apanha, mentira, mentira, não vai me fingar nos comentários não, até porque o Homem-Aranha é o meu negócio, favorito, mas então, o que é isso, o que é aquilo ali, ali, a gente vai dar um corte aqui, porque mano, vai tá perto da mansão, um galo bravo, maluco, uma mansão, ixi, ai vai, tem um galo mó bravo, acho que eu vou subir já, mansão, você vai subir sozinho fi, porque eu vou continuar, se quiser subir aqui, você tá perdido fi, que isso, você vai ter, não, vamos parar o vídeo aqui, 100 mil likes aqui ó, ixi, só deu 7 minutos, galera, vai dar um corte rápido, galera, voltamos aqui já, não tem muita coisa, e outra coisa não né, porque né, faço exercício, a vista daqui é muito linda, você vai voltar sozinho fi, então acho melhor você me esperar, vamos lá vem, vixi maluco, calma, vixi filho, sai fora, tem um parágão aqui atrás, escondeu o caramba fi, sai correndo, não, a gente vai ter que descer, é por isso, o objetivo é o clube inteiro, o clube inteiro, a gente já foi, a gente vai ter que dar volta lá, não, acho que não né seu burro, não, você vai aqui ó, vai parar aqui mesmo, você vai ter que voltar sozinho fi, galera, oi aqui, galera, tem uns papos ali, é isso mesmo, o outro tá com medo, tem um pato ali ó, e daí mano, tem parquinho né, ó, vamos subir gravando, e o que que vai tá fazendo, não, tá descendo gravando, não subi, não, não vai, não vai chegar lá, quando chegar ali ó, naquela última faixa, não vai parar de gravar, acabou o vídeo, ai, nós vai chegar nos quiosques, aqui, e aqui onde tem mais pavão, por isso que eu nunca vou por aqui, mas que dá merda fi, ai que que da hora mano, ó, tem aquilo ali ó, como é que chama aquilo ali, é, isso, tirolesa, tirolesa, ele foi, ele foi, tirolesa, e ó, o outro aqui, isso, não, falei, porque você falou certo né, ó o pavão, vai comer tudo, os entendedores entenderam essa piada, deixa muito like mesmo, é pra gente voltar aqui de novo, porque mano, vocês não tem, eu vou voltar aqui com ele de novo, só que vai ser outro dia mano, porque hoje não dá, não, vai ser umas, sexta de novo, amanhã não abre, aí terça a gente vai pra escola, é, é verdade, amanhã não abre, se nós ver, deixa, ó, se bater 500 likes, eu vou vim aqui, onde a gente tá, sabe onde? de noite, de noite, vou vim aqui de noite, se bater 500 likes, eu vou vim aqui de noite, não, não tô brincando, vou vim aqui de noite, qualquer coisa eu venho aqui com a minha, quando bater, bateu, não é ver se nós vem sexta, sábado ou domingo, não é ver, vai eu, o Lucas e um amigo, um amigo, uma amiga nossa, não vai ver, eu vou tentar levar, vou tentar, levar o meu primo, ou meu amigo, não vai vim de lanterna, eu não ando aqui sem, sem lanterna nem a pau, e ainda mano, que eu quero, eu acho que aqui vai tá fechado, por isso que a gente vai ter que, psss, vai Fifi, vai, eu vou sair daí, vai, aqui mano, carai, por isso que eu não quero passar por aqui mano, imagina não ir passando por aqui, é que eu já tomou um susto com bicho feio mano, bicho feio não pega, ainda mais vermelho, né Fih, nós cheguei aqui ver um treco dele, nós acho que é o, o Slenderman 2, Slenderman 2, já deu 10 minutos de vídeo, olha ó, aqui também, é porque nós tá dando a volta, era pra nós tá lá, se você quiser que nós continue esse vídeo, deixa o like pra caramba, mano, tem a perna pra voltar, ainda bem que a gente tem perna né, a gente vai nadar um pouco aqui, e ele vai ficar filmando, ou a gente vai colocar em alguma coisa, vai ficar filmando, não, tem que colocar em alguma coisa Fih, um vai e o outro volta, não, a gente, tipo, quer ir lá primeiro? dá, dá cara pra mim, vai lá se molhar, vai se molhar não, agora no rio, ele vai, não pode ir no rio, claro que pode, vai lá Fih, eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não, então, ele quer ir, depois ele vai lá pra nadar lá, galera, eu não tô apoiando essa ideia, o cara tá querendo se afogar no rio, dá um oi pra câmera Lucas, tá sujo? não, é realmente, sai daí, é bom, fala aí pra galera, o clube é da hora, volta aqui Fih, vai ter que continuar o vídeo, é só você não, quanto mais não demorar pra voltar, mais perna vai ter Fih, aqui eu gosto daquele peixinho, você achou algum peixinho? não, mas sem, parece aqui, esse cara vai molhar o chinelo mano, arrebentou o chinelo, não faça isso em casa, arrebentou, não, não faça isso no rio, não faça isso em casa, nem no rio, nem piscina, é muito perigoso, é que nós é retalhado mesmo, agora, já que o senhor quis ir pra lá, nós vai vir aqui ó, vixi, tem guarda ali na frente, as faixas, as faixas, bom, aqui ó, não é pra chegar mais, ai caralho, nossa, tem um cidadinho nesse negócio, tem mosquito pra caramba nisso aqui, vamos, vamos seguir reto, calma, galera, ele viu um peixinho, vai tentar pegar, aqui, aqui, tá de ladinho, é, eu ia só pra você levar meu chinelo, que eu ia num rio pra tentar pegar uns, não fi, tá louco, ali ó, olha o tanto, olha o tanto, tá morto, o que que é? aqui ó, aqui ó, parece, parece, parece uma aranha, ele vai lá, pula na água, nossa, tem peixinho, mentira, trolhei, a água trolou ele, dane-se os peixinhos, vamos continuar aqui, galera, esse é o que é, não, olha ali ó, ali ó, fica aqui no chão, coitado dos peixinhos, ah, cê fala que dane-se, não, dane-se pra cê não pegar, filho, ai ó, tô querendo, vai te denunciar, ele pegou lama, vambora, vambora filho, esquece aí, galera, tá muito da hora o clube, só dão calma aí, só dão calma, fica longe, desse pássaro de perna longa, eu vou ir lá, se cê for picado, a pena é minha, esse pássaro de perna longa, é perigoso filho, eu nem molhei o cabelo, ah, queria molhar o cabelo? não, vai na piscina, é, eu podia ter se molhado lá no que cê falou, ó, viado, que? não vai me molhar não filho, não, eu podia ter, ah, bom, olha ali, olha ali, não chega nem perto, se cê for, cê vai ter, não, sai fora, tá louco, não, faz isso não, se cê quiser fazer, faz, o youtube vai cancelar esse vídeo, cê vai ter que fazer de novo, sua sorte vai, ai caralho, isso que, tá com medo, um passarinho, um passarinho, já matou muita gente, um passarinho cagando a gente, né, não, meio pior ali, ó, aquele pássaro ali, vamos ver se aquele pássaro, tem que jogar, tem que encerrar o vídeo, ficar um pouco grande, a gente vai cortar agora, vou conseguir, o vídeo vai ficar muito grande, vocês já viram uma parte do clube, se cês quiser que a gente explora, aquilo ali, não é explora, mas tem que deixar muito like, porque tá, dá medo, dá medo filho, né, porque tá de dia, não é que tá de dia, não sei, também, não é porque não, não é porque tá de dia que não dá medo, Lucas, encerra o vídeo, tá, falou galerinha, deixa um like e se inscreve no canal, meta pro, pro, pra nós poder explorar lá, é 250 mil likes, não, 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 isso vai, só quase, então tá, então, 250 mil likes e a gente explora lá, muito obrigado galera, por assistir esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e fui!